O estúdio está lindo e eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo e muita coragem, porque precisa trabalhar bastante. Precisa, mais uma vez nós aqui empreendendo, abrimos esse espaço lindo aqui em Rio Preto, aqui na Redentora. É um salão que a gente conta com profissionais altamente qualificados. Então o estúdio está aberto de terça a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Então a gente trabalha com todos os tipos de serviços, cabelo, unha, maquiagem, toda a produção de noivas também. E aguardamos todos vocês para vir conhecer o nosso novo espaço, que é um novo espaço com conceito de beleza em Rio Preto. Bom, Marília, eu percebi que você teve bastante cuidado na escolha dos profissionais. Eu cheguei aqui e vi que eu conhecia quase todos eles, se não todos. São pessoas que têm um nome já bastante arraigado na área da beleza. É essa a tua ideia, qualidade? É, a nossa maior ideia é a qualidade, né? Nós, empreendedores de outros segmentos, o que a gente mais preza é qualidade, bom atendimento, ótimo atendimento aos nossos clientes. Então eu quero proporcionar um ambiente agradável, tenha conforto exatamente, né? E com os melhores profissionais. E a localização fantástica, né? Não tem como não achar. No coração da Redentora, na Penita, quase esquina com o Antônio de Godói. Bom, então vem para cá, vem conversar, se você vai casar, se você vai se formar, ou simplesmente você quer ficar bonita para o dia a dia. Tem uma festa que você tem maquiadora todos os dias. Todos os dias a gente atende, né? Como eu disse, até mesmo de segunda-feira, que não é um dia que é aberto ao público, mas se a gente tem agendamento, a gente vem e atende com o maior prazer em todas as clientes. Venho todo mundo conhecer. Bom, e aterrizou aqui em Rio Preto os meninos Chanel, que são o Gleice e o Michael, que vieram para fazer diferença na produção da mulher rio-pretense, é isso? É isso. Nós viemos de Minas para cuidar dessa mulherada, da produção de casamento, formatura. Nós estamos aqui para abalar. Bom, vocês fazem uma equipe, os dois, né? Você faz a maquiagem e ele o cabelo. Sim, isso mesmo. Eu sou especialista em maquiagem e ele faz penteado maravilhosamente bem. Também especialista e em loiros também, em corte, no geral, né? Só que a nossa maior especialidade mesmo é penteado e maquiagem. Bom, devo confessar que como eu gosto muito e eu já assisti vídeo com penteado dele, esse menino arrasa mesmo, né? Você faz uns negócios muito transados, né? É, eu procurei essa especialidade porque tem muito pouco profissional no mercado, especialista em penteado, noiva. Então eu me especializei para isso, para trazer algo melhor, para trazer um trabalho diferenciado para as pessoas. Que as noivas procuram, formando as debutantes. Tem mais ou menos 10 anos de profissão e 3 que eu estou especialista só em penteados, inclusive ministrando cursos. E, Marcon, maquiagem hoje em dia, ser maquiador não é um trabalho fácil. Porque nós assistimos muito vídeo no YouTube e a gente sabe o que está rolando, a gente sabe o que a gente quer. E isso faz com que você tenha que ficar cada vez melhor, né? Sim, sempre inovar, porque a mulher está muito atualizada. Ela busca o tempo todo e ela sabe, ela já chega com a foto e mostra o que ela quer, bem decidida. Então eu tenho que estar preparado para atender. Quem quiser ver o trabalho de vocês, entra no Instagram de vocês, que é super bacana, né? O meu é Gleison Queiroz Oficial e tem também o do Salão, que é Meninos Chanel. Sejam bem-vindos a Rio Preto e muito sucesso. Obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Gente, agora eu estou aqui com os profissionais da beleza, o Du e a Cris, que também estão aqui no estúdio 3300 colocando a sua assinatura. Ela que é fantástica em corte de cabelo, né? Du, me fala do trabalho dela e ela fala do seu. Isso mesmo. Bom, as portas agora estão abertas oficialmente, né? Para todo mundo aí que está no Rio Preto e região. Eu e a Cris estamos no mercado há muito tempo já. Eu fiquei um tempinho fora, agora estou retornando para a cidade, uma cidade que eu amo. E, enfim, estou mega feliz. A Cris está aí no mercado há muito tempo, a Cris é fantástica em corte, arrasa na maquiagem, cor, coloração. Ela gosta de uma... O público da Cris é um público mais clássico, assim. É um público... É porque ela costuma falar que o meu público é um público mais jovem, barulhento. O público da Cris é um público um pouco mais clássico, mais reservado. O Du, ele gosta, assim, das loiras, né? Quem quer ficar loira, aquelas loiras blondes, pode ver com ele que ele é do badalo. Ele arrasa nos loiras. Então, aqui no salão, vocês têm todos os serviços? Todos os serviços. Todos os serviços para cabelo? Corte, coloração, luzes, maquiagem. Agora começamos a trabalhar com noiva também, manicure, pedicure, espada os pés das mãos. Estamos com uma ampla gama de serviços aí para melhor atendê-los. Cris, pelo que eu entendi, você está aqui a semana inteira e você faz maquiagem também, né? Quem precisar de uma maquiagem terça, quarta-feira, você está aqui também. Com certeza, nós estamos aqui disponível. É só telefonar e marcar, né? Só telefonar e marcar. Exatamente. Nós, cabeleireiros, não temos muito horário, né? Tem dias que nós saímos aqui e uma da manhã. Mas, enfim, quando a gente faz o que gosta, isso não tem problema para nós. Então, gente, sucesso para vocês. Muito obrigado, gente. Esperamos todos vocês.